Bom, essa é a favela do Catete, agora são uma e quarenta da manhã, estamos subindo, estou subindo aqui agora para ir para o Mazé, o Jesse, é um alemão que veio ocupar esse espaço, provavelmente montou esse centro que funciona como um bar e polo criativo dentro da favela do Catete, muito provavelmente a comunidade está inserida porque há uma receptividade muito grande, os moradores acolhem as pessoas que chegam e saem a todo momento, eu passo agora por uma viela bastante escura, estreita, aqui não tem iluminação, não tem nome para as vielas, provavelmente ele aplica algum tipo de social business ou economia solidária, onde há redistribuição de renda para essa comunidade, eu vejo alguns adolescentes subindo e descendo, levando bastante estrangeiros para conhecerem esse bar que toca um jazz de altíssima qualidade, como é possível ver, a favela se ramifica, a favela do Catete, tem muitas pessoas subindo e descendo, tem muitas pessoas subindo e descendo, tem muitos brasileiros e estrangeiros subindo e descendo também, eu parei nesse bar aqui para conversar com o Sr. Batista e a Dona Neumann, ela está aqui, esse é o bar da Socorro, é toda uma família, a Gabi está ali, essa é a Dona Socorro, eles já estão nesse espaço já há 28 anos, mais precisamente o Batista, aqui se estreita um pouquinho mais a viela, mas é a estética da favela mesmo carioca, muitos fios passando, como é possível constatar, todas as casas possuem relógio individual de luz, água encanada, também individual, há toda uma infraestrutura e ensaneamento básico, muito provavelmente construída e feita pelos próprios moradores. Esse caminho que nos leva até o jazz do Mazé, dura, tem um... Boa noite, tem um comprimento de mais ou menos uns 400 metros, não mais que isso. E é bastante interessante porque aqui na favela do Catete, há uma ramificação, você consegue chegar e andar por toda a favela a partir dessa artéria principal. Aqui eu vou falar um pouquinho mais baixo porque as pessoas estão dormindo. E até chegar ao jazz, não tem nenhum barulho. O cheiro é bastante peculiar também, bastante agradável, é bastante parecido com a favela Mauro em São Paulo, não difere muito da estética que as outras favelas têm, mas o mais interessante é que há uma socialização entre imigrantes. Olá, onde você está? Olá, eu acho que eles são... eram franceses. Eram franceses? Uma falava inglês, a outra... mas acho que é uma outra língua também. Qual é o seu nome? Luiz. Luiz, você trabalha para o Mazé? Que legal, quanto tempo? Desde maio. E é legal? O que você acha? Para a comunidade é um avanço dentro do espaço aqui da comunidade. Você acredita nisso? É bom, porque assim, quebra bastante preconceitos, saudades, moço na favela. Quebra bastante isso também contra, sei lá, bares, serviços de conto e tudo mais, que movimentam bastante o dinheiro. A economia local, então, acaba sendo movimentada? Vende, sim. Você trabalha e ganha, obviamente. Sim. Qual a sua idade, Luiz? Eu tenho 17. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Bom, então, aqui é o Jazz no Mazé. Tem bastante, como eu já havia descrito, bastante estrangeiros. E há quebra, a ruptura total entre alguns paradigmas e preconceitos. É isso. Sejam bem-vindos e visitem o Mazé, favela do Catete, Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau.